Olá galera do canal Fadiza Play, hoje nós recebemos o doutor Marcelo Freitas, delegado federal e a doutora Tereza Martinez, advogada e cientista social, para falar de um tema que é de interesse de todos, principalmente nós, enquanto estudantes de direito. O tema é Direitos Humanos, a Inefetividade do Sistema Prisional na Atual Estrutura. Doutor Marcelo, bem-vindo. Doutora Tereza, bem-vinda. Como eu havia dito anteriormente, o doutor Marcelo é delegado federal e a doutora Tereza advogada e cientista social, ou seja, possui experiências pessoais e profissionais distintas. Qual a opinião de cada um de vocês sobre o Sistema Prisional? Tereza. Obrigada, Tereza. Bem, apesar de eu não ter uma prática muito voltada para essa questão prisional, eu tive algumas experiências profissionais, em vez em quando, estagiária, do curso de direito, e como cientista social, também trabalho um pouco com essa área. Assim, eu penso que é um tema muito relevante, a gente precisa rediscutir sobre todos os âmbitos legais, processuais, sociais, essa questão relacionada aí à própria estrutura do sistema, né? E hoje, em especial, falaremos aqui, né? A minha fala tem um pouco do viés aí, é mais voltada para questões relacionadas às presas, né? Às mulheres encarceradas. Então, é um tema muito amplo e que a gente poderia ficar aqui debatendo aí por um longo tempo. Amplo, interessante, né? Porque é voltado para o foco da mulher. E por muito tempo a mulher ficou esquecida. Apesar de sermos maioria em uma gama aí de searas, mas assim, a mulher ainda precisa de políticas públicas de minorias. Então, é um pouco disso que a gente veio falar. E o senhor? A nossa visão é que o nosso sistema prisional hoje encontra-se completamente desestruturado e fracassado. Isso resulta de uma visão absolutamente seletiva da aplicação do nosso direito penal. E isso nós vamos abordar com muita serenidade mais adiante. Que faz com que apenas um pequeno grupo de minorias sejam os excluídos para que frequentemente sejam penalizados. Para se ter uma dimensão, só a guia de introdução inicial, o nosso sistema de justiça criminal possui hoje mais de 9 mil tipos de penais espalhados pelo Código Penal e Elisação Estravagante. Desses mais de 9 mil tipos de penais, apenas 9 deles representam 94% de todos os presos do país. E se observa, seja na aplicação primária do direito penal, seja na aplicação secundária, uma visão absolutamente seletiva em que apenas esse top 9, que é o trago entropecente, o furto, o roubo, o estupro, o homicídio, o latrocínio, a formação de quadrilha, o porte ilegal de armas de fogo ou o esterionato, são aqueles crimes que mais se veem tocado pela mão punitiva e repressora do Estado. Enquanto nós observamos que há uma outra tipologia penal que lesa tão gravemente o Estado e não recebe a reprimida estatal da maneira como se observa. Esses 9 crimes que o senhor mencionou são crimes que geram mais comoção social, então acho que isso influencia em receber mais atenção da mídia e do poder legislativo. Sem dúvida alguma, essa é uma visão que a gente chama de determinismo social. Na hora que projetamos os 615 mil presos que compõem hoje a estrutura do nosso sistema prisional brasileiro. Nós somos hoje o quarto país no ranking mundial de população carcerária e ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Desses 615 mil presos, nós vamos ver uma população encarcerada de pessoas jovens, via de regra de ascendência negra e pessoas sem qualquer convívio com uma instrução de qualidade. Apenas 2.038 presos possuem ensino superior completo. A gente observa que a imensa maioria são analfabetos funcionais. Então fica claramente um viés seletivo na aplicação do direito penal brasileiro e que faz com que encaminhemos para as masmorras apenas um grupo separado da camada social dominante, gerando essa terrível miséria que nós observamos hoje com a superpopulação carcerária de mais de 60%. Isso sem falar nos outros quase 600 mil mandados de prisão que se encontram em aberto. Então, é até foco da minha exposição mais adiante. Nós estamos em uma sociedade fracassada que alege encaminhar ao sistema prisional apenas um pequeno grupo de pessoas que não tiveram a condição privilegiada, que possuem um estudo, uma condição financeira. Pessoas que vivem a mais na sociedade. Exatamente. E diante dessa explanação da doutora e do doutor, parece-me também, levando em consideração a minha própria opinião pessoal, que o sistema atual está falido, não tem funcionado. Quais mudanças que vocês sugerem que se implante para tentar fazer um sistema prisional mais justo? Bom, primeiro, do ponto de vista legal, eu acho que é para ontem algumas reformas do Código Penal que ainda não acontecer no nosso Código Penal, de 1940. É um código antigo, já teve algumas alterações, mas ele já não acompanha mais a atual estrutura, não só a carcerária, mas enfim, a estrutura social que a gente tem hoje, ele já não acompanha mais. Então, do ponto de vista legal, eu acho que esse é o primeiro caminho. Eu penso que é uma questão cultural também, a gente precisa trabalhar isso nas faculdades, a gente precisa trabalhar os profissionais da área, uma vez aí que se essa mudança não partir de quem atua diretamente com essa população carcerária, com esses jovens marginalizados, com essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, a gente não vai conseguir nenhuma mudança do ponto de vista prático. O tema não pode se encarar com naturalidade. Exatamente, a gente não pode naturalizar a violência, nem contra mulheres, nem contra negros, isso que o doutor Marcelo falou, muito pertinente, no sentido que a gente tem uma teoria do etiquetamento, a gente sabe que funciona dessa forma. Então, dizer que pobreza e população carcerária são mitos, isso não é verdade. Isso é fato, quem trabalha com essa área vê isso todos os dias. Eu trabalho especificamente com vítimas de violência sexual e a nossa população, não só mulheres negras e pobres, são violentadas sexualmente todos os dias, mas são elas que procuram o nosso sistema de saúde hoje. Então, a gente sabe que é esse mesmo o caminhar. E do ponto de vista social mesmo, eu penso que algumas estruturas, os equipamentos hoje em nível municipal, estadual, são escassos. As defensorias públicas não têm estrutura para atender essa população. Então, a gente sabe que tem uma quantidade enorme de presos aí que precisam de progressão de regime, que têm direito à progressão de regime. E se tem um indivíduo nesse país que sabe qual é o direito que ele tem, é o preso. Então, ele sabe quantos dias ele tem que cumprir, quantas horas, quantos minutos, quais são os benefícios. E aí, se você leva isso em consideração, que a estrutura do sistema é falha, a gente precisa aí de uma reforma em âmbito, eu acho que global mesmo, sabe? Uma reforma holística, né? Holística, exatamente. Que contemple aí todos esses aspectos. Mas eu penso, eu acredito na reforma, numa revolução, talvez, quando ela é de dentro para fora. Esperar que o outro mude, que o sistema mude, não. Quem tem que mudar são as pessoas que atuam ali, né? Que fazem as leis, que são efetivamente responsáveis pelo cumprimento dessas leis e que efetivamente lidam com essas pessoas que estão ali na ponta, né? Então, de vista, acho que holístico é essa palavra mesmo. E o senhor, quais mudanças o senhor acha que devem ser implantadas? Todas as vezes em que se discute mudança no centro regional, eu busco sempre retornar um pouco no tempo e volta em 1982. E trago o sociólogo da C. Ribeiro, quando ele disse o seguinte, se não investirmos em 1982, urgentemente em escola, nós não teremos recursos para construir presídios. E aquela profecia de 1982 se tornou mais real do que nunca. Hoje, não há recursos para poder se investir em presídios. E a consequência é que nós observamos um agrupamento de pessoas jogadas nas vasmorras, tal qual lixos humanos. Essa é a verdadeira expressão que podemos utilizar. Fato é que o que nós temos observado? Que o nosso sistema encontra-se completamente falido, sem qualquer investimento governamental. E eu gostaria de trazer à colação a minha impressão pessoal, especialmente em tempos de lava-jato, em que nos parece que, como mecanismo de defesa, aqueles governantes que, durante décadas, usaram e abusaram do poder público, desviando o recurso. Exatamente. Agora estão sendo tocados pela mão punitiva repressora do Estado e vão utilizar como fundamento para não se verem penalizados, efetivamente, a mesma ausência de estrutura que eles propiciaram. Então, essa ausência de estrutura hoje é que dá aso a que, frequentemente, os criminosos de colarinho branco, delas se valham para poder conseguir, por exemplo, a prisão domiciliar, para poder conseguir, por exemplo, alguma das medidas cauteladas alternativas incertas em nosso sistema jurídico, para aí, 2.403, 2.011. Então, há diversas propostas de alteração que podem ser feitas e não iríamos conseguir acabar com todas elas aqui. Mas o fato é que precisa de um maior investimento, sem sombra de dúvida, precisa de um maior investimento no nosso sistema prisional, à pronta de podermos conseguir manter pessoas com a mínima possibilidade de ressocialização. Hoje a gente utiliza apenas o caráter retributivo. Eu retribuo à sociedade o mal injusto praticado pelo indivíduo com o mal da vida. É apenas esse caráter de se retribuir à sociedade desse tipo. Como se fosse uma vingança. Como se fosse exatamente uma vingança. Mas o caráter ressocializador hoje em nosso sistema de justiça criminal não se encontra vigente. O que é uma vergonha, na verdade. O que é completamente lamentável, o que é absurdamente triste. Agora, um ponto positivo, e vamos abordar isso aqui no nosso bate-papo, é a questão do sistema prisional federal. Do ponto de vista das penitenciárias federais, eu tenho uma experiência relativa com elas, eu tenho observado que há uma certa organização que permite dizer que, ao menos, nas penitenciárias federais, nós temos um certo controle do que o preso está fazendo e, ao mesmo tempo, nós conseguimos estabelecer uma visão de aplicação de direitos humanos mínima para que ele possa conseguir, se houver interesse, efetivamente retornar o convite social com dignidade. E, diante desse exemplo que o senhor deu dos presídios federais, a senhora teria algum exemplo de algum presídio que a senhora vê como um modelo de gestão que funciona? Sim, sim. No que tange aí as questões relacionadas às mulheres, ao direito da mulher encarcerada gestante, da mulher encarcerada camameda, da mulher encarcerada que se encontra hoje numa situação de vulnerabilidade dentro do próprio presídio, mulheres com problemas mentais, essa estrutura toda que a gente tem. Existe um presídio invespasiano, aqui muito perto de nós, ali próximo a Belo Horizonte, que tem uma estrutura adequada, mínima adequada, para receber essas crianças. Uma mulher em estado colíbeira hoje, que é aquela mulher que, após o nascimento de um filho, ela precisa de demandas muito específicas. O Ministério da Saúde preconiza o aleitamento materno até seis meses, exclusivo e até prorrogável até dois anos. Mas hoje, a mulher presa, ela só permanece com a criança até seis meses. Então, no mínimo, esses seis meses, ela tem que ter uma estrutura mínima, um pouco de privacidade, um pouco de tranquilidade. Para nem colocar isso, nem ela, nem a criança. Exatamente. Então, Vespasiano tem uma estrutura, tem algumas penitenciárias no Brasil, que apresentam essa estrutura mínima, mas especificamente essa, há uma no norte também, no norte do estado, no norte do país, que também apresenta essa estrutura. Então, assim, são penitenciárias que têm aí essa proposta, mas muito poucas. A população carcerária feminina hoje é em torno de 7% da masculina. Os presídios são pouquíssimos, os presídios exclusivamente femininos. A maioria delas está em penitenciárias mistas. E nas penitenciárias mistas, o que rege, o que é vigente ali, é a estrutura pronta para um preso homem. A mulher, ela tem pouquíssima voz também dentro da situação de encarceramento. Eu pude perceber, pela fala de vocês, que realmente estamos enfrentando uma situação preocupante, no que tange ao sistema prisional brasileiro. Mas eu fico feliz de ter alguns exemplos do presídio federal, dos exemplos que a senhora deu, que tem alguns modelos que estão funcionando. Então, vamos torcer para que... Mas tem um aspecto interessante, que é importante, consignar aqui, até pela oportunidade, o nosso sistema de justiça penal, ele recentemente estabeleceu uma alteração legislativa no nosso corpo social penal, que permitiu a concessão de prisão domiciliar, as presas gestantes, aquelas presas com criança e adolescente, até 12 anos de idade. Tem um jurista argentino que se chama Carlos Henrique Carcova. Ele tem uma tese muito interessante, que se chama La Opacidade do Direito. Ele diz o seguinte, direito translúcido é uma utopia que nunca vai acontecer nas sociedades contemporâneas. E ele diz exatamente por conta, desde a terra da Argentina, que é agora. Não obstante haja a possibilidade de que as presas consigam a prisão domiciliar, a gente observa o seguinte, que esse direito ainda tem sido solenemente negado pelos tribunais superiores. observamos recentemente um caso da esposa do ex-governador do Estado do Rio de Janeiro que conseguia esse benefício, mas ao mesmo passo, a mesma ministra do Superior Tribunal de Justiça que havia concedido esse benefício à esposa do ex-governador havia negado em situações muito parecidas de uma outra presa excluída socialmente, por melhor se dizer. Então, discutir o sistema prisional é só discutir a consequência. Mas existe uma outra causa que precisa ser enfrentada. Essa causa para ser enfrentada passa por uma reformulação do nosso sistema de ensino sem prejuízo a reformulação do nosso sistema de justiça penal que ainda tem permitido com que essa massa marginalizada seja encaminhada ao sistema prisional ou nela permaneça sem ter acesso a direitos acessíveis a outras pessoas a quem o direito é translúcido, como diria o professor Carcola. Então, isso é importante a gente colocar aqui até para pegar o exemplo da doutora Tereza nesse sentido. É uma lei muito recente, é uma lei de 2016, essa que o doutor Marcelo menciona e também falaremos um pouquinho na exposição e que, de fato, tem sido executada, tem sido cumprida apenas para uma minoria de pessoas seletivamente. Eu agradeço muito a presença de vocês em nome das Faculdades de Santo Agostinho, convido vocês para voltar novamente porque eu tenho certeza que vocês que também estão me assistindo acharam a exposição muito interessante, rica em conteúdo e muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu agradeço, obrigado.